Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo para me desafiar e na verdade para colocar um desafio para vocês também, se alguém quiser se juntar a mim, mas eu decidi estipular um objetivo para mim por esse mês. Eu vou começar hoje, quarta-feira, dia 4. Esse vídeo vai agora amanhã, dia 5, mas por um mês eu vou andar 30 minutos todos os dias. Eu estipulei esse objetivo para mim porque eu preciso andar, eu estou sentindo a necessidade e eu tenho a impressão que todo dia acontece alguma coisa, algumas coisas são um pouco fora do meu controle, as outras coisas são desculpas que eu dou para mim mesma, então eu decidi que por 30 dias eu vou andar pelo menos 30 minutos. Andar não, fazer algum tipo de exercício, ou dançar no videogame, ou andar, ou correr, ou sei lá, qualquer coisa. Para quem me acompanha faz um tempo, lembra que eu fiz o Abril a Mil? E eu tive a ideia do Abril a Mil que foi de fazer um vídeo por dia no mês de abril, quando eu assisti um documentário no TED, aquele site de documentários curtos, que um rapaz explicou que você precisa de 30 dias para criar um hábito. Então eu pensei, tem várias coisas que eu quero criar hábitos na minha vida, várias coisas que eu quero melhorar, fazer exercício uma delas, e tá difícil. O mês passado minha mãe e meu primo estavam aqui, e eu saí totalmente da rotina, eu saí totalmente do clima, assim, de comer saudável, eu tentava fazer umas escolhas melhores, mas eu acabei comendo mais do que devia. Então se eu criar esse hábito por 30 dias, eu espero que eu consiga continuar, ou então pelo menos continuar um ritmo mais frequente, assim, não uma vez por semana, ou uma vez a cada duas semanas. Semana que vem, na quinta-feira, eu vou contar pra vocês como que foi minha semana, o que que eu tenho feito, se tá funcionando, os meus desafios, eu vou contar tudo, tudo pra vocês. Hoje de manhã eu acordei assim, tipo, querendo fazer alguma coisa diferente. Às vezes a gente fica reclamando de alguma coisa, né, que a gente quer que mude, não sei o que, e as coisas só dependem de nós mesmos, não tem jeito, não existe mágica. Então eu vou fazer 30 minutos de exercício todos os dias, por 30 dias, e vamos ver o que que dá. O desafio pra mim também vai ser achar o tempo certo, durante o dia, assim, encaixar na minha rotina esse tempo, mas não importa. Enquanto eu não arrumar um horário definido mesmo, eu vou fazer a hora que der, nem que eu faça antes de dormir mesmo, porque eu sou uma daquelas pessoas que pode fazer exercício e dorme na mesma hora, e eu não desperto. Pelo contrário, depois que eu faço exercício, eu fico cansada, eu fico com sono. Então eu até prefiro fazer exercício à noite. O mais engraçado e irônico é que eu decidi, eu tava decidida, eu tava animada, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Eu começo a preparar a Vitória pra dormir por volta das 6 e meia, 7 horas, todos os dias. Aí eu pensei, eu vou dar janta pra ela às 5 e meia, daí eu vou andar das 6 às 6 e meia, volto, dou banho nela e ponho ela pra dormir. Ela vai sempre andar comigo, fazer o exercício comigo. Hoje, eu parecia que tava dando tudo errado. Eu não achei meu tênis, eu tô andando de crocs mesmo. Olha que belezura. Gente, olha a situação que eu tô saindo. Tudo isso porque eu tava assim, frustrada, eu tive que respirar fundo. Eu falo, não, isso não vai alterar o meu amor, isso não vai mudar o jeito que eu tô sentindo. Não, isso não vai tirar a minha animação. Eu concordo que eu tive que respirar bem fundo. Não achei meu tênis. Beleza, eu coloquei meu crocs. Ai, tava saindo, não achei meu óculos de sol. E tá um super sol aqui, apesar de ser quase 7 da noite. Gente, não achava o meu óculos. Até aí, eu falei, beleza, eu vou sem óculos, não tem problema. Aí, eu não achava câmera. E eu precisava da câmera pra eu falar com vocês. Pra eu fazer o vídeo Papo Saúde, eu não achava câmera. Gente, eu tô até acho que meio sem ar de... Sabe quando você tá decidida e determinada e entra um monte de obstáculo no seu caminho? Então, isso aconteceu. Mas a gente não pode deixar que isso pare a gente de fazer as coisas. Hoje é só o primeiro dia, tenho certeza que durante esse mês inteiro vão surgir outros obstáculos. Então, eu vou fazer, eu vou conseguir. É muito engraçado como os animais percebem, sentem tudo. Eu tava que nem uma barata tonta pra lá e pra cá. Amor, cadê isso? Amor, cadê aquilo? Ai, cadê minha câmera? Eu tava totalmente desesperada. Aí, eu, Rolly, vamos passear. E normalmente ele fica louco. Vocês já até viram em vídeo. Ele ama, ele fica doido. O Rolly tava escondido. Porque eu tava que nem uma barata tonta pra lá e pra cá. Acho que ele tava com medo de mim. Tipo, eu não vou passear com essa louca, não. Agora, tem o segundo desafio que eu quero fazer esse mês. E eu vou fazer. Eu sei que o ideal não é fazer duas coisas ao mesmo tempo. Dois desafios ao mesmo tempo pra criar o hábito. Acho que o ideal é fazer uma coisa por mês, né? Você sempre determinar uma coisa por mês. Mas esse segundo não tem escolha. Que é lavar a louça todos os dias antes de dormir. Parece besteira, parece coisa... Ah, lavar a louça. Mas, gente, muda todo o meu clima, a minha rotina, a hora que eu acordo de manhã, se a cozinha tá bagunçada. Eu tenho muita coisa pra fazer, muitas responsabilidades. Tenho que cuidar da Vitória. E quando a casa tá bagunçada, tudo, tudo muda. E o pior é que, às vezes, eu fico até passando por cima. Minha cozinha tá muito bagunçada. E eu determinei que a cozinha vai estar limpa. Se o Ricardo puder me ajudar, bem, maravilhoso. Senão, eu vou arrumar todas as noites. Porque eu quero acordar com a cozinha limpa e arrumada. Eu acho que organização e objetivos tem que fazer parte da vida de todo mundo. Inclusive da minha. E eu confesso que eu não sou uma das melhores pra isso. Mas isso é uma das coisas que eu quero mudar em mim. E eu vou fazer, e eu vou contar pra vocês. Espero que vocês me acompanhem. E eu queria saber de vocês também. Se tivesse algum hábito que vocês gostariam de criar, qual seria? Me contem aqui nos comentários. Me contem se vocês estão dispostos também a determinar 30 dias. E começar a praticar esse hábito que vocês querem pra vida de vocês. Um dos motivos que eu quero estar saudável e perder peso e tudo isso. Uma é porque eu me sinto muito melhor. Eu nunca me senti tão bem na minha vida. Dois anos atrás, quando eu estava no meu peso mínimo. que eu estava super saudável, que eu estava no meu peso ideal. Eu nunca me senti tão bem em todos os aspectos. E, sabe o que eu estava pensando? Eu estava até conversando com a minha tia Vanessa. A gente agora tem filho mais velho. Normalmente, antigamente o pessoal tinha o filho a partir dos 20, 20 e poucos anos. Agora a gente está tendo filho dos 30 anos. Algumas pessoas nos 40. O Ricardo acabou de fazer 39 anos. Se a gente não se cuidar, a gente não vai ver nossos filhos velhos. Ou nós não vamos ver nossos netos. Se vocês pararem para pensar, isso é muito grave. Claro que hoje em dia está todo mundo vivendo mais. A medicina está avançada, está muito melhor. Mas, sinceramente, eu não quero depender da medicina. Eu prefiro fazer o que eu puder fazer por mim. Para eu ter energia para eu ficar bem. Para eu ter energia para minha filha. Para eu ter energia para minha família. Então, definitivamente, acho que todos se beneficiam se eu me cuidar. O bom é que eu estou tendo um super incentivo. É que agora está esquentando. Os dias estão lindos. O céu super azul. Então, é uma delícia de sair. Pelo menos eu não vou precisar ficar dentro de uma academia. Ou, sei lá, dentro de uma sala fazendo exercício. Então, isso vai me ajudar muito. Mas, todos os dias. Pelo menos 30 minutos. Se passar mais, tudo bem. Mas, pelo menos 30 minutos. Fim, o que você acha? Você concorda? Combinado? Bate aqui. Bate aqui. Bate aqui. Combinado? Você vai ser minha parceira? Vai. Vai ser minha parceira. E para completar o meu incentivo, eu tenho o som dos passarinhos. E da minha golfinha. Vai. Missão cumprida. Andei 33 minutos, para ser mais exata. Acabei de pegar. Acabei de pegar a correspondência. Mas, você sabe quando você está fora de forma. Quando você anda meia hora apenas. E você está morrendo. Vocês vão ver que no final desse mês. Tenho certeza que eu vou estar me sentindo diferente. Até bom gravar. Porque a gente pensa assim. Sai de casa se arrastando. Aí, no último dia, você sai toda feliz. Então, vamos lá. São 5 para as 11 da noite. E a hora é de atacar a louça. Ok. É 1h35 da manhã agora. Nem acredito que eu vou ter coragem de pôr essa imagem na câmera. Mas, eu não ligo. Eu estou com o cabelo molhado. Eu prendi. Eu estou, assim, no piloto automático. Mas, está todo mundo dormindo, claro. Mas, eu preciso mostrar a minha cozinha. Não dá nem para acreditar. Mas, gente. Parece até besteira. Ai, que bobeira. Lavar a louça todo dia antes de dormir. Mas, é uma coisa que eu preciso. É necessidade. E pessoas de sucesso são consistentes em seus hábitos. E, não sei por que eu estou com fone. Eu estava ouvindo. Enquanto eu limpo, eu fico ouvindo coisa. Então, eu quero ter sucesso. Eu quero ser consistente. E eu quero deixar a cozinha limpa todos os dias. Porque, amanhã, eu tenho certeza que a hora que eu acordar, eu vou me sentir muito melhor. Muito mais motivada. E, de fazer todo o resto das coisas que eu tenho que fazer. E, não olhar para aquela pilha de louça e falar. Então, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar nos comentários o que vocês gostariam de fazer. Um hábito que vocês gostariam de criar. E, se você achou essa ideia legal, por favor, avalie o vídeo. Obrigada por assistir. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau.